E é isso aí galera, beleza? Sou eu aqui, GamerBob, pra trazer mais dicas pra vocês aqui do MK Mobário Qual que é a dica que eu vou trazer hoje? Como passar a torre do Shirai Ryu Os personagens ouros, que muita gente não tem diamante Então vou fazer só de personagem ouro E eu recomendo esse time aqui Ranzo, Johnny da Copa e Sônia da Copa Os equipamentos quebra de defesa Pro Ranzo, pra todos eles né Se você tiver o anel de Sindel também é bom Se você tiver a força vital blaze também é bom E equipamentos da torre Muito bom equipamentos da torre, igual esse aqui Se você tiver esse pergaminho secreto no X Toda vez que você levar o DCT de fogo Você vai receber vida, em vez de você perder a sua vida Então é tipo a passiva da Jade com a equipe MK1 Todo mundo que leva fogo ganha vida Ou Liu Kang clássico E se você não tiver ele, use esse aqui ó Memórias de um sobrevivente Porque ele tem resistência a fogo Dá 72% de resistência, o meu no caso né Mas eu sei, eu não sei qual tá a fusão de vocês E outra coisa também pra ajudar É a quebra de defesa né No caso, então Deixa eu ver aqui ó Tipo essa serra Não precisa ter ela no X No X ela vai te dar redução do especial De 50% do segundo especial Mas se você não tiver ela no X Ela serve também O revolver também Do Iron Black A espada de centro A lâmina de centro do Kenshi O leque da Kitana Que é leque com lâminas Deixa eu ver um outro bom também Deixa eu procurar aqui Tem um que é bom também Fora esses Aqui Esse aqui é o frasco de sangue infinito E ele também dá 35% De chance de Ataques não bloqueáveis No caso no X Mas só que ele ajuda também Então Quebra de defesa Resistência A fogo Porque eles dão muito dano DCT de fogo Ou os pergamin Pra só O fogo virar a vida E A armadura né No caso né Tem também equipamento que Ele dá resistência Aos debuff No caso Essa máscara aqui Ela dá 30% De resistência A todos os debuff A máscara facial elemental da terra Que é muito bom E A na árvore de talento Pra ajudar melhor ainda Na torre Aqui Aqui Este aqui ó Programação Delinquência Cibernético Os próximos DCT Tem duração de 46% Menor O que que é Os DCT É sangramento É veneno E fogo O que mais tem na torre É fogo Então É bom maximizar isso No máximo Pra você ter Menos por cento De você ficar Tomando fogo Dos inimigos E os times Que eu recomendo São Esses três Aqui né Esses três Personagens Deixa eu ver O outro também Que é bom Aqui é Ciqui Também Ela é muito boa A gente É o Kenshi Esse aqui O possuído Pra quem não tem Ouro Desafio Ouro básico Pode ser esse Kenshi Aqui Possuído Ou Kenshi Da Equilibrado O Jason Ele é bom também Bom Espero ter ajudado Vocês aí E vou fazer mais dica Ensinando Sobre o MK Mobile Então comentem Avaliem Deixe o like E se inscreva E até o próximo Tchau